Estamos aqui na Prefeitura de Barra dos Coqueiros recebendo os atletas barra coqueirense de jiu-jitsu que foram campeão em Sérgio Panos. Participamos da segunda etapa do Campeonato Sérgio Panos esse final de semana, graças a Deus fomos com quatro atletas todos iniciantes, todos na faixa branca e tá aí o resultado, fomos com quatro atletas e seis medalhas quatro de ouro, o Juninho foi campeão categoria absoluto já é o atual campeão Sérgio Panos o Rubens voltou a competir agora na categoria Master também foi campeão categoria absoluta foi um incentivo muito grande da parte do meu professor de judô e também do meu professor de jiu-jitsu que me apoiou sempre, sempre acreditou no meu potencial e estamos aí com o resultado voltando depois de 15 anos parado voltou a competir agora no jiu-jitsu com o professor Júnior e deu esse resultadozinho aqui isso aqui é um exemplo a ser seguido pra que os demais jovens, demais desportistas pratiquem o esporte e fico feliz, mais feliz ainda, em saber que a prefeitura de Barras Coqueiras tá apoiando o esporte junto com o secretário, o prefeito Alberto Macedo e o secretário Doutor Júnior fazendo um trabalho excelente aí com o esporte parê, pôr e 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 pôr, pôr e 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 pô